E aí galera, beleza? São exatamente 15h30 da tarde do dia 12 de fevereiro de 2016 E aquele cara ali tá querendo fazer arte, acho que vai acabar batendo aqui no fordinho ali Se ele der uma escorregada ali, ele lasca A maior neve que eu vi até agora na Suíça, muito forte, tá muito mesmo Tá super perigoso pra andar, a estrada tá totalmente coberta de neve O carro patina muito e esse barulho que vocês estão ouvindo é o aquecedor Tem que tá com pneu de neve, mesmo assim ainda ele patina um pouco Muita neve mesmo, faz a questão de uma hora e meia mais ou menos que começou a nevar Tá uma neve fortíssima, a maior neve já que eu vi até agora E ainda tá nevando e muito forte Vou mostrar pra vocês aí mais um pouco Eles não passam sal no momento que tá nevando porque a jogada é como se fosse desperdício Eles esperam depois que termina a neve pra jogar o sal Tá muito, 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 muito forte E eu vou pra um lugar mais alto onde tá bem mais forte, o dobro Tá esse barulho aí porque eu tenho que ficar com o negócio ligado Esse é um dos motivos que o pessoal adquire esses carros 4x4 aqui Por causa da neve, entendeu? Então tem muito, tem inclusive umas edição feita própria pra isso que a Suzuki fez Especialmente pra Suíça, edição limitada Suíça Por causa das neves, é muito forte E normalmente o pessoal usa os carros traçados já pra evitar ficar perdido aí Tem que andar muito devagar, suavemente, pois a neve escorrega muito Por mais que você esteja aí com pneu de neve Ela fica muito, muito escorregadia Os carros ficam cobertos de neve Fica tudo muito Muito cheinho Beleza galerinha, vou dar um time aqui Depois eu emendo o vídeo com o outro Pra ficar chique e bacanizado Valeu galera, um abraço E aí galera, beleza Estão de volta aí emendando o segundo pedacinho aí São agora 15 horas e 35 minutos Dia 12 de fevereiro de 2016 Estamos na Suíça Muita neve hoje Estou subindo uma subidinha aqui Tenho que andar devagarinho Pra mostrar em outro vídeo ali pra vocês Estou fazendo isso com a segunda parte Fica tudo muito escorregadio Tem que estar com pneu de neve Senão você não pode sair É proibido sair com pneu que não tem de neve Normalmente o pessoal usa muito esse carro pequeno aqui com tração 4x4 Já por causa dessa época aí Já por causa dessa época aí O carro quanto mais levinho melhor Pra mexer na neve Esses carros pesadão aí Patina muito É muito ruim Não é bom Tipo Esses carros pesadão O cara deu um alerta ali Acho que o cara ficou Enroscado aqui Não consegue subir Não consegue subir Não tava fechado não O cara deu um alerta ali O cara deu um alerta ali O cara deu um alerta ali Tá muito, 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 muito neve Forte pra caramba Os carros, a maioria parado aí Com medo de subir Ali Ali já tem um ali Que fumaceou Perdeu a aderência Saiu fora do Tá queimando borracha ali Quanto mais patina O cara ele veio de ir numa levezinha Ele fica forçando o carro E não vai Entendeu Ele acha Ele acelerando forte Ele vai sair E não Não adianta Queima borracha e não sai Você viu ali os dois Patinando E o cara dá Ele acelerar Achando que Era a solução Ó Tem que ir bem devagarinho Com sapatinho Porque senão você fica Atolado Saiu fora do trilho Fica complicado E serve pra caminhão também Tem que respeitar a velocidade De boa Eu vim com bota já de neve Foda isso O cara para Daí fodeu Daí você se foda O cara conseguiu parar Agora vai travar tudo aqui Por causa da neve Capaz de até eu ficar aqui Vamos ver Ele vem de seguir o ritmo Ele se atravessou todinho ali na frente Ficou bem complicado Vamos ver o que vai dar Agora ele fica ali Atrapalhando todo mundo Travou tudo Muito forte mesmo Vamos ver o que vai dar Vou dar uma pausa aqui Ele fica acelerando Acelerando Ele acha que Em vez de ir devagarinho Ele fica acelerando mais e mais Não vai sair daí Não acelera Não acelera Coloca a primeirinha Vai devagarinho Ele não consegue montar Para o trilho Aqui ó Devagarinho Sai em cima do gê Quanto mais acelera Pior O cara quer acelerar Ele não sai do lugar Vai devagar Porra A louca Mas é um filho de queiga mesmo Ele acelera Aí o carro não vai Não acelera Vai devagarinho O cara vem acelerando Ali ó Mas é um filho de queiga Ele não consegue sair devagar Porque ele acelera Dá vontade de lá ajudar o cara Mas ele é capaz do cara Ficar ofendido Ficar bravo O cara não acelera o carro Mas é um jumento mesmo E ele tá ali acelerando Dá vontade de acelerar Olha só Mas é para acabar Eu não tenho medo Agora a máquina vai tirar A neve ali Para ver se aquele jumento Não consegue sair Eu não sei por que O cara mora aqui Conhece a neve E o cara Faz uma besteira Daquela ali ó Ele fica acelerando Acelerando Achando que Que vai ajudar Alguma coisa É para acabar É para acabar É para acabar É para acabar Olha o caminhãozão ali Tirando a neve O Patrick Que é reado o cara O cara tá nem aí O cara ficou ali Agarrou ali Ficou ali Ele não consegue sair Ele não consegue sair Não consegue O cara tá nem aí Ele não consegue sair Ele não consegue sair O cara tá nem aí Ele não consegue sair Aí Rapidinho O cara não sabe dirigir Desculpa, eu tive que atender ali O telefone, mas é porque eu tô a 5 por hora Não dá pra fazer isso não E dirigir É contra a lei Só peguei, ouvi e já desliguei Só um minutinho Agora branqueou o trem Ave Maria O jumento do cara lá Em vez de ir de boa, o cara fica acelerando Feito um cavalo, rapaz Não vai o trem daquele jeito não Eu que cheguei ontem Que já tô sabendo andar na neve O cara que mora aqui, vive aqui Não sabe tocar o carro na neve Que isso Olha o outro lá Garrou lá em cima também O cara fica acelerando Acelerando E não vai O cara não sabe andar em neve Fica agarrado ali Fica agarrado ali, feito um bobo Patinando Acho que tá fazendo uma coisa boa Não sabe Não se acelera em neve É que nem você ficar acelerando na areia Não vai Não vai Patina Tem que ir É como se estivesse no banhado O que você faz no banhado? Quanto mais você acelera mais você patina E esse é o segredo É você ir de boa Entendeu? Senão você fica agarrado Aqui dentro tá quentinho Agora pegou Tem menos uma hora e pouca de neve Tem agarrou mesmo E dá ali neve Muito, 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 muito forte Tá bonito Tem o chique Bacanizado aqui da Suíça É nóis, rapaziada Nóis lá do mato Viemos pra cá Calorão Vem em mim Eu gosto é de gelo Hoje dá pra fazer anjo aí na neve Tá bonito demais, rapaz Olha só que maravilha Eu amo esse lugar aqui Por isso que eu budei pra cá Pra viver no gelo Que eu gosto de frio Calor não é comigo não Eu não gostei do calor não A gente que é gordo Soa demais, rapaz Começa a transpirar Feito um cachato Velho capadão Agora Na neve não Na neve você fica bom Dá pra tomar vinho Comer crepe Comer pizza Fica bom demais Muito bacana Chique Caminhão zarado já sai Raspou na neve Tá bem forte É porque ele vem subir Pra limpar o outro lado Bora lá galera Saí dali Tava travado ali Rapaz Alguém não conseguiu subir O morrinho lá Agora vamos ter que ir Por outro caminho aqui Tá muito cheio de neve Tá Pesadão mesmo Vou ter que interromper o vídeo Daqui a pouquinho Porque Vou ter que usar o GPS E vou ter que fazer Um caminho diferente Mas tá tudo sob controle É muita neve Eu não tinha visto Desse tanto assim ainda não Tá bem forte A neve tá muito alta O que vocês estão achando aí Da paisagem galera Olha essas árvores aí Parece pedificada Muito, muito, muito Dá pra ter entrado aqui Não vou entrar lá não Ficar com isso melhor Muito forte Devagarinho Que se não Já viam né Rodou Se atolar nessa neve E lascou Você é tudo O cara não sai mais não Só com um guincho É outro caminho Que eu faço ali Normalmente Mas não sei Alguém atravessou lá E não saiu Então vou ter que vir por aqui Galera Fica um abraço Bom final de semana Boa sexta-feira Aqui agora tá Menos dois graus Muita neve Fortíssima demais Tá tudo coberto Tem que ir de boa No sapatinho Pra não Não rodar Rodou Lascou Ali pelo jeito Já deu mais um Uma travadinha ali Bom final de semana Bom final de semana Bom domingo Boa sexta-feira Bom sábado Olha pra vocês Estão morrendo de calor Amor de inveja É nóis É nóis Jipe bacanizado No meio da neve Aqui rapaz Que isso Estão me chamando de urso Aqui Vambora Vambora Mais um Mais um travamento Na frente Não tá muito fácil Não O povo aqui Pelo jeito Não tem muitas manhas Dirige na neve Devagarinho Não sei o que aconteceu Aí O povo tá parando Mas eu vou entrar aqui A direita Que daí eu me livro Desse negócio Aí Entendeu Eu entro aqui Por dentro da floresta Aqui Mas ali tá tudo Garrado também O povo tá tentando Ir pra um lado Pro outro Tá todo mundo Garrado Esse cara Não consegue subir ali Também vai Vai ter que ir Vagalinho Senão você fica Aí também Para mim bora lá mais um trecho aí chinesando ali as landover os 4x4 eu quero ver eu ficar agarrado aqui daqui a pouco ainda vindo ainda na maciota aí não pode parar se parou nas costas o cara tava na minha frente a fazer ele parou ficou agarrado agora consegui me livrar dele e vamos chegar lá e tá uma saga aqui 10 por hora devagarinho nós vamos lá olha como é que tá aí se fazendo aqui muita neve muita neve mesmo olha só não pode perder o trilho perdeu o trilho parou aqui lascou você tudo viu uma velocidade constante baixa e dentro do esquema aqui para você não perder o rebolado se perdeu o ritmo aqui você se lasca os cara vem na subida daí ele quer trocar de marcha acelerar ele fica agarrado muita neve e hoje dia 12 de fevereiro de 2016 são agora é 16 horas nós estamos passando aqui por dentro da floresta porque lá pela pela a ruta normal lá tava os cara tudo patinando ficar agarrado lá não conseguem sair o cenário é esse aqui ó tudo preto e branco mesmo a neve tá super forte é não dá para acelerar na neve porque você é é como se tivesse num barro perde a estabilidade e nas costas se você tiver aqui ó uma subidinha e tentar subir muito rápido você fica agarrado as árvores parece tudo pedrificada na verdade tão né pedrificada de neve e eu pelo que eu notei ali tem muita gente que não sabe andar na neve viu eu cheguei faz dois meses aqui e não fiquei agarrado não com meu peijãozinho aqui isso que não é 4x4 mas é aquela coisa às vezes você tem uma máquina muito forte aí sendo que você não tiver as manhas de tocar você fica fica agarrado fica agarrado olha como tá forte tá caindo neve das árvores meu carro tá totalmente coberto de neve só o vidro aí que vocês estão vendo que tá limpo totalmente coberto de neve olha os carros ali ai tão petrificado muita neve mesmo mas tá bonito eu gosto do trem rapaz lemon 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 suflosano estamos chegando aqui irmão no parangolé louquinho pra dar um cavalo de pau no sigilo aqui uuuuuh tch 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 bacana hein é nóis rapaz aqui não jacaré aqui não rapaz aqui não pica pau aqui é arroeira aqui tu entorta o bico sai daí sai daí que eu vou entrar aí sai daí filho de quem cara vai me atrapalhar meu embalo aqui pô uuuuuh olha que massa cara muito doido chico bacanizado olha olha a altura ali cara brincadeira uns sessenta centímetros de neve chico bacanizado hein vambora vambora galera tá tudo petrificado aí depois eu faço mais um videozinho pra vocês aí pra mostrar tá tolado de neve hein ruim quando vem outro carro ali se você bobear você derrapa em cima dele hein fui galera um abraço tudo de bom pra vocês bom final de semana já falei bom final de semana hoje umas vinte vezes hein estamos chegando aí no qtc aí pra fazer um qth aí e um qrf aí um abraço galera pks fui bom final de semana olha a neve aí magnifique tu vois ah é é é é é é aí galera beleza tamo aqui de novo ó comendo gelo aí tô levando o pessoal aí dando uma carona pros colegas meus companheiros falei do brasil beleza porque eles não falam brasileiro não falam tudo em francês hein então eu vou dar uma carona pra eles aqui tá muito forte a neve ó agora são 16 horas e 10 minutos dia 12 de fevereiro de 2016 como hoje é vendredi há também muita circulação a parte justamente da neve e tudo isso tá muito bonito eu adoro tudo isso viu não sei por quanto tempo tem gente que são em 6 m4 pra subir os carros estão tudo patinando viu olha que lindo que lindo ver o povo todinho se molhando com neve ali e olha aqui dentro do carro muito bonito olha eu acho que hoje não tem ônibus né quando tá assim os trollers não funcionam o pessoal fica tudo aí parado nos pontos de ônibus aqui já deu um B.O. ali pelo jeito já tem um voltando aqui porque alguém atravessou na frente o que aconteceu pode conversar acho parou hein tinha vídeo eu não vi E no jeudi, ela marcha, mas... Não, tem um grande marcha no mês de setembro. É isso que você disse, eu me referi uma vez. Não está na neve, não. Justo a vó. Justo a vó. Eu dou a uia e as placas a gosto. D'acord. Guarda a distância. Vou pegar um outro caminho aqui. Vem devagarinho. Pra ver se a gente sai dali, porque ali está tudo congestionado. Trabalho. Vamos lá? Vamos lá. Isso faz dois meses que ele está aqui. É por isso que ele não compreende. Ele compreende um pouco. Vamos dizer, salue e se apresentem. Tem dois anos aqui. Eita coisa! Olha quanta nata! Quanto creme! Vai uma groselha vermelha aqui. Pra nós pôr essas raspadinhas. Fica lá tio, não vem não. Eu não vou descer. Só falta whisky aqui. Cerveja gelada, hein? Estou com o Jaouad. O Jaouad aqui é marroquino. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos, vamos aqui. Beleza galerinha. Vou fechar o vídeo aí. Vou prestar atenção na estrada aí. Porque está muito... Está mais de 70 centímetros de neve aí. E eu vou... Está tudo parado, hein? D'accord. Vamos ver o que que dá aí. Valeu galera. Um abraço. Vamos lá depois. Eu quero dizer, se ele vai continuar o tunnel, é lá onde eu vou descendo com o Samayé. Não, lá-bas, é a Riponha. Ah, sim, porra. Senão, isso vai para a Riponha. De qualquer forma, ele vai descendo. Eu posso pensar, mas o tunnel, o tunnel... É melhor o tunnel, porque como vamos deixar o Jawad... O tunnel, é colar a Riponha. Eu te chamo, porque é apenas a rua de antes da Riponha. É apenas a Riponha. Sim, Sim, Sim. Sim, Sim, Sim. O Jawad dá risada, entende o que esse povo fala. É, mas tem que se virar, hein. Eu estou entendendo de tudo. Entendeu, entendo, eu não consigo falar. Não, quando já riu os tapelos, tem que ver se você... Já riu, lá, tchau. Doce mão, doce mão, devagarinho. Vai se, vai se. Vai se, vai se. Essa aí fala mais do que o homem da pão. O Jawad, oi? Doce mão, Jawad, doce mão. Tá bom. Tchau. 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 Obrigado.